Fala, abençoados! E aí, tudo beleza? Hoje vamos para mais uma palavra de fé, mais uma palavra para nos manter firmes no nosso propósito com Deus, a nossa caminhada com o Senhor Jesus. E a palavra, o ensinamento, ele está lá em Mateus capítulo 19, versículo 26, que fala Jesus, olhando para eles, disse Para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Hoje, nós podemos conhecer a Deus através de um relacionamento pessoal, com Ele, baseado no que a palavra dEle ensina. Então, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, Ele é o Deus Onipotente. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Ele tem o poder, Ele tem todo o poder. A palavra Onipotente vem de dois termos latinos que significam Omni, Todo e Potens, Poderoso. Isso quer dizer que Deus tem poder sobre a terra, céu, natureza, tempo, espaço e todo o universo. Então, o que a gente tem que fazer? Na verdade, a gente tem que criar uma amizade com Deus. A gente precisa se chegar mais a Deus. Deus, Ele está sempre esperando a gente buscar Ele. Só que é a gente que precisa ter uma amizade com Ele. Então, Ele pode fazer tudo o que for da sua santa vontade. Para além do seu poder, Criador, Deus também revela seu poder ao sustentar e cuidar de todas as coisas, em sua providência. O Senhor garante que cada coisa no universo cumpra o seu devido propósito. Nas escrituras, vemos muitas mostras do grande poder e atuação de Deus na história humana. De fato, nada lhe é impossível. Então, para Deus, nada é impossível. Tudo Ele pode conquistar, tudo Ele pode nos dar. Basta a gente estar na presença dEle. Então, do mesmo modo, Deus, Ele também é onisciente. O que seria isso? Tem todo o conhecimento. E é onipresente. Está presente em todo o lugar. Então, onisciente, tem todo o conhecimento. E onipresente, Ele está presente em todo o lugar. Então, a gente escuta muito, né? Às vezes, ah, Deus, Ele é onisciente. Deus é onipresente, só que às vezes a gente não sabe o que é isso. E nesse estudo aí, estamos passando, né? Estamos aprendendo. Aprendendo juntos. Ele não tem limitações espaciais. E nem lugar no espaço o poderia conter. Primeiro a reis, capítulo 8, versículo 27. Ele está presente de maneira diferente em lugares distintos, para abençoar, sustentar ou punir. Então, a gente, em qualquer lugar, a gente pode estar em qualquer lugar. Na rua, na natureza, dentro de casa. Deus, Ele está em todos os lugares. A palavra de Deus, ela diz que Deus, Ele está com os seus olhos na terra, procurando verdadeiros adoradores. Procurando pessoas que adorem em espírito e em verdade. E nós estamos aí. Estamos aí para fazer isso. Então, vamos fazer uma oração. Eu peço que Tu feche os Teus olhos. Vamos se conectar ainda mais com o nosso Pai Celestial. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós entramos na Tua presença, Deus, para pedir em oração, Pai. Que o Senhor venha renovar, Senhor. Renovar nosso espírito. Renovar nossa fé. Deus, alegra nossa alma, Pai. Que o Senhor venha visitar e abençoar, Pai, essa pessoa que está me ouvindo agora. E venha abençoar a família dela. Em o nome do Senhor Jesus.